Aqui é Festival da Gula, porque você vai comprar muito mais, pagando muito menos. São duas lojas na cidade. Hoje eu estou aqui na Rua Inirigu, número 2615, Tomo, Bairro Inirigu, bem de fronte à Caixa Econômica Federal. Mostra aí, Festival da Gula também na Rua Fátima, número 775, no Bairro Fátima, também bem de fronte à Caixa Econômica Federal. São duas lojas oferecendo para você produtos de ponta de estoque. Amanhã você vai levar copo de iogurte da Frimesa, zero lactose, 7 por 10 reais. 7 por 10 reais, é só 10 reais, porque é só no Festival da Gula que você abastece sua dispensa com muito mais economia. Amanhã no Festival da Gula tem presunto alegre, fatias finas, uma delícia. Você vai levar 3 embalagens por 10,99, 3 por 10,99, 3 embalagens por 10,99. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque amanhã no Festival da Gula tem garrafinha de iogurte Carolina. Você leva 10 por 10 reais, só 10 reais. São 10 garrafinhas do iogurte Carolina, uma delícia, por apenas 10 reais, porque aqui é Festival da Gula, aqui você compra muito mais, pagando muito menos. Só amanhã e só no Festival da Gula tem pizza da Seara, uma delícia, vários sabores. Você leva 2 embalagens por apenas 10 reais, só 10 reais. É apenas 10 reais, porque aqui no Festival da Gula você economiza muito mais. Então amanhã logo cedo, vem correndo para uma das duas lojas do Festival da Gula, porque aqui é produtos de ponta de estoque, com muito mais economia pra você. E aí E aí E aí